É o Menonzeiro, o Jeanzinho, é chato ser chato né Dog mal no beat, isso que é foda Ela tá me provocando, disse que tá com maldade Brota aqui na minha nave que tu vai ter sacanagem E eu sei que tu tá querendo o que tu quer, eu quero em todo Eu só não vim da Miami porque eu sou dog mal cachorro Sem essa de namorar por quem ficar é mais gostoso Sem essa de namorar por quem ficar é mais gostoso Do seu amor foi bye bye, na sua buceta foi bau Do seu amor foi bye bye, na sua buceta foi bau Do seu amor foi bye bye, na sua buceta foi bau Ela tá me provocando, disse que tá com maldade Brota aqui na minha nave que tu vai ter sacanagem E eu sei que tu tá querendo o que tu quer, eu quero em todo Eu só não vim da Miami porque eu sou dog mal cachorro Sem essa de namorar por quem ficar é mais gostoso Sem essa de namorar por quem ficar é mais gostoso Do seu amor foi bye bye, na sua buceta foi bau Do seu amor foi bye bye, na sua buceta foi bau Do seu amor foi bye bye, na sua buceta foi bau Do seu amor foi bye bye, na sua buceta foi bau Do seu amor 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 foi bau Obrigado.